Em sessão realizada na terça-feira, 5 de novembro, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 69 processos da pauta número 142. Foram analisados e aprovados balancetes, aposentadorias, admissões e editais de concurso público. Participaram da sessão remota os conselheiros Daniel Goulart, presidente, Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Henrique Bastos, o procurador do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde e a secretária de plenário Lorena Simão, além da tradutora Vanuz Oliveira. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.